Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Ministro, as Sras. e o Sr. Secretário de Estado. Cumprimento também as Sras. e os Srs. Deputados. Eu, neste primeiro, no início deste debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2016, Sr. Ministro, ontem foi aqui, nos últimos dois dias, um intenso debate sobre as visões comuns e de apoio ao Orçamento e aquelas que divergem dele. É esta a riqueza da democracia. E nesse plano de análise que o Grupo Parlamentar do PSD faz ao Orçamento, e que ficou bem claro e bem expresso ontem no debate, permita-me que eu afirme aqui alguns pontos de vista e coloque algumas questões. O Orçamento que hoje discutimos na especialidade dá com uma mão aquilo que no passado com a mesma mão tirou. O Orçamento é um Orçamento que ilude, que dá e a seguir tira. Com a mesma, da mesma forma. É um Orçamento do toma-lá, dá-cá. E justifico as minhas afirmações. O Orçamento para 2016, o Governo, neste Orçamento, aumenta o abono de família no primeiro, segundo e terceiro escalão. Importa recordar, porque a história se faz de facto, que o PEC 3, à época com o Sr. Ministro, membro do Governo do Partido Socialista, foi quem congelou o primeiro, segundo e terceiro escalão do abono de família e foi quem acabou com o quarto e quinto escalão. Também, e não posso deixar de o referir, porque tenho aqui à minha frente, se alguma dúvida houvesse, foi feito o determinado pelo PEC 3, o congelamento do valor nominal da generalidade das prestações contributivas. Para não falar de todo um conjunto de outras medidas, desde subsídio de desemprego a todas, um outro conjunto do rendimento social de inserção e outros que também, neste PEC 3, foram feitos. O anterior Governo, face à conjuntura que enfrentou, a não ser que esta fosse boa e quando tivemos cá a troika era má, eu não compreendo bem como é que podemos distinguir bem as coisas, temos que olhar para elas com rigor e, portanto, verificar que temos que enfrentar os números e a realidade das coisas com verdade. Portanto, foram os senhores que congelaram as prestações sociais, nomeadamente o abono de família e que agora vêm o repor, porque a conjuntura o permite. Senhor Ministro, também referir que o anterior Governo não o toma lá da Cássia. Eu já lhe explico e, olha, já agora, Sr. Deputado, eu vou citar precisamente uma notícia que vinha no www.esquerda.net. Olha, deve conhecer, não deve, Sr. Deputado. E nessa notícia do dia 2 de maio de 2001, diziam o senhor, 2 de maio, eu já lá vou, Sr. Deputado, não tenha pressa que eu já lá vou. Em março passado foi retirado o abono a 70 mil crianças. Desde 1 de novembro de 2010, quando entraram em vigor as novas regras impostas pelo PEC 3, o total de crianças que deixaram de receber o abono de família atinge já 645. Quando não interessa, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e os senhores, pelos vistos, esqueceram muito rapidamente. Mas vamos seguir em frente. O Governo do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, dão hoje o que no passado o PS congelou e retirou. Mas tal só é possível, pois, mas tal só é possível porque houve um Governo, corrou os seus compromissos, que recuperou a credibilidade, que não escondeu nada aos portugueses e que, pura e simplesmente, pôs a economia a crescer, criou o emprego e baixou o desemprego que tão drasticamente tinha subido. E porque o flagelo do desemprego é para nós a principal causa da pobreza, não basta usar estas palavras por palavras. Temos plena consciência que o desemprego foi um drama social, é um drama social e vai continuar a ser um drama social, que vai gerar pobreza, que gera descrença, incerteza e que obriga todos, e reforço a palavra, todos, a trabalharmos para conseguirmos ultrapassar esta situação. Recuperámos um país que estava à beira da bancarrota, Recuperámos a credibilidade externa, recuperámos a economia, gerámos novos empregos, diminuímos significativamente o desemprego. A taxa de desemprego no final de 2015 foi de 12,2. Contudo, a síntese económica de conjuntura do INE, que alguns dos senhores deputados estão tão nervosos com a minha intervenção, indica que o clima económico representa uma trajetória descendente, mesmo uma queda significativa no último mês, com um indicador de atividade a desacelerar e que a engenheira confiança dos consumidores manteve valores negativos. Tendo diminuído em 2014 o desemprego 1,9, a previsão no orçamento do Estado apresentado prevê um decréscimo de apenas 1,1. Com o orçamento, que os senhores dizem, de crescimento, que aumenta o consumo para criar mais empregos, pergunto-lhe, senhor ministro, como é que vai baixar tão pouco o desemprego? 1,1 é apenas algo que não atinge os objetivos do orçamento. O emprego cresce apenas 0,8. E diz o senhor ministro na proposta que nos enviou do orçamento, que vão criar emprego sustentável através da restauração. Explique-me como, quando e através de que meio a restauração, com a sazonalidade que o turismo também tem associado, pode criar empregos sustentáveis. Criou a preocupação, senhor ministro, eu ouvi aqui nesta casa, neste plenário, ao longo destes quatro anos, todas as bancadas, todos os grupos parlamentares que apoiam o governo, defender assiduamente o subsídio de desemprego. Propostas de alteração ao subsídio de desemprego foram inúmeras. Inúmeras. Silêncio total. Agora foram chumbadas. E agora onde estão, senhora deputada? E agora onde estão? Nem uma palavra. Se vierem agora, vêm de por reboque. Agora se aparecerem, é reboque. Porque, na altura, dizia a senhora deputada, e só em esfertozinhos numa intervenção, que se trata de uma medida justa e razoável, explicada pelo agravamento das desigualdades e pelo aumento dos níveis de privação. Senhor ministro, este alargamento do subsídio de desemprego também deixou de ser uma preocupação do PS. Porquê? Os níveis do desemprego já não são elevados. Uma última questão, muito rápida. As políticas ativas de emprego visam, precisamente, ajudar a inserção de emprego. E nós ficamos muito preocupados. Queremos saber se essas medidas vão ser aplicadas e como. Vão revogar os estágios profissionais? Vão revogar os SEI? Para terminar, senhora deputada. Estou a concluir, senhora Presidente. Estou a concluir. Se vão fazer a vontade e acabar com estes programas, foram precisamente aquelas que os senhores criaram. Uma última nota, já mesmo para concluir, é que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Aqui neste plenário, muito se gritou contra a segurança social e a substituição dos seus dirigentes. Os senhores fizeram muito pior, substituíram 103 no Instituto de Emprego, tendo para o efeito feito concurso, concurso público de quadros dentro do IFP por pessoas vindas de fora, alguns políticos. Tenho dito e obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, para responder até a pergunta.